Olá! E aí? Hérnia de disco é a mesma coisa que protrusão discal? É a mesma coisa que abalamento discal? Tudo a mesma coisa? Vamos ver como é que é? Vamos ao nosso tema E! Sou José Marcelo Penteado, sócio-diretor da empresa Medsafe Solution, que produz softwares para a área de saúde ocupacional, perícia médica, ergonomia, entre outras, médico da Justiça do Trabalho e sócio-diretor também do Instituto de Imersão, uma nova proposta de compartilhamento de conhecimento, onde nós apresentamos vários cursos em todo o país, em várias cidades do país. O Instituto de Imersão tem cursos de ergonomia, cursos de perícia civil, cursos de perícia na área trabalhista, nerdorte, etc. Conheça o nosso site, que é o www.institutoimersão.com.br e vá olhar lá as datas dos nossos cursos. Muito bem! Nós vamos falar hoje aí de hérnia de disco. Afinal de contas, a hérnia de disco é uma doença degenerativa, é uma doença relacionada ao trabalho, é uma doença causada, agravada pelo trabalho. Como nós podemos definir isso? Afinal de contas, abalamento, protrusão discal, hérnia de discal, é tudo a mesma coisa? Vocês vão entender que não é. O que é a hérnia de disco? A hérnia de disco é o resultado da saída do núcleo pulposo através do anel fibroso. Nós vamos mostrar uma foto aí para demonstrar o que vai acontecendo com o disco, que vai promovendo essa saída desse núcleo pulposo, que vocês podem já até olhar aí na foto, rompendo esse anel fibroso até que ele vai levar então aí a compressão da raiz nervosa. Isso vai acontecendo por diversas causas. Então a hérnia de disco é uma doença multicausal. Ela é considerada uma doença degenerativa a princípio. Então a princípio mesmo, ela seria um excludente de nexo de causa. Sempre que a gente vai falar de hérnia de disco, nós vamos falar principalmente aí numa doença que ela pode ser agravada pelo trabalho. Ou seja, a pessoa já tem uma tendência a ter essa hérnia de disco e aí essa doença passa então a ser agravada por determinadas posições, posturas, esforços que ocorrem dentro do trabalho. A partir dos nossos 30, 35 anos, a coluna vai tendo uma degeneração natural. Então vai aparecendo os famosos bicos de papagaio, o que a gente chama da parte médica de osteófitos, vai ocorrendo esse abaulamento, degeneração discal, e aí isso vai evoluindo de acordo com a nossa idade. A evolução na ressonância vocês vão ter aqui. Vejam nessa imagem que vai aparecer para vocês. Nós vamos ter inicialmente então os abaulamentos discais. Depois do abaulamento discal nós vamos ter a protrusão discal, a hérnia protrusa, que é quando a base de implantação sobre o disco de origem é mais larga do que qualquer outro diâmetro. A famosa hérnia discal, que é chamada hérnia extrusa, quando realmente já houve o rompimento do anel fibroso e ocorre a extrusão do núcleo pomposo para fora e com isso a compressão da raiz nervosa por esse disco. Por fim, depois dela se extruir, a hérnia discal, especificamente dizendo, é chamada hérnia extrusa. Depois que ela é extrusa, nós podemos ter a hérnia sequestrada, que é quando o fragmento migra dentro do canal, ou para cima ou para baixo, para o interior desse forame. Então, nós podemos ter desde um abaulamento, uma protrusão, uma hérnia discal extrusa e uma hérnia sequestrada. E quais são as causas dos abaulamentos, protrusões e hérnias discais? A gente já falou, uma das causas é degenerativa. Outra causa são as genéticas. Então, hoje existem marcadores já na literatura e que informam até as questões genéticas. Então, a pessoa já nasce com uma tendência a ter uma hérnia de disco. Outros fatores analisados é a obesidade, uma causa não ocupacional. Tabagismo tem íntima relação com a presença da hérnia de disco e traumas não ocupacionais, atividades não ocupacionais que podem levar à lesão. E as causas ocupacionais? O que pode ocasionar uma hérnia de disco? Então, nós temos lá qualquer trabalho que seja de carregar pesos, pegar pesos, carregar pesos, trabalhos onde você vai ter rotação de coluna, postura estática em flexão de coluna. Normalmente, assim, você não pode trabalhar em postura estática uma coluna em flexão com mais de 60 graus. Toda vez que você trabalha assim, que é determinada uma postura estática, é uma das causas, então, de hérnia de disco. Outra causa é o trabalho com vibração corporal total. Então, motorista de trator, alguns tipos de máquinas pesadas, algumas empilhadeiras, dependendo do local de trabalho, toda vez que você trabalha com vibração corporal total, é uma atividade onde você pode ocasionar aí um agravamento da doença degenerativa da coluna com a concausa para a protrusão e para a hérnia de disco. Trabalho sentado por muito tempo? Só o trabalho sentado, isso há muita controvérsia ainda. A gente sabe que quando nós estamos sentados, a pressão no disco intervertebral é maior do que quando a gente está em pé. Mas a pessoa normalmente não fica sentado parado o tempo todo. Então, a pessoa normalmente, o dia a dia nosso é sentado. Daqui 50 minutos, uma hora, você levanta, você já vai fazer alguma outra coisa e isso já melhora a nutrição no seu disco. Existem alguns dados que falam assim, se eu ficar sentado numa postura inadequada por mais de 4 horas seguidas, seria então um dos fatores causais de hérnia de disco. E obviamente os traumas ocupacionais, alguma coisa que você tiver do ponto de vista ocupacional. O mais comum da gente identificar no nosso dia a dia são os famosos movimentadores de mercadoria, movimentadores de sacarias, nós vamos ter pessoal que trabalha em expedição, os cortadores de cana, os trabalhos alimentadores de máquinas em empresas. Então, são atividades que estão intimamente relacionadas ao agravamento dessa hérnia de disco. Com relação ainda à hérnia de disco, um fato importante da gente falar é a indicação ou não da cirurgia. É muito comum na perícia e a gente sabe que isso não é real. As pessoas muitas vezes vêm assim, mas e o seu médico não operou? Ah, meu médico queria operar, mas ele me disse, a gente está cansado de escutar isso, ele me disse que se eu operasse eu ia ficar numa cadeira de roda. Isso não é verdade e provavelmente o médico não disse isso. A cirurgia da hérnia de disco hoje é uma cirurgia pouco invasiva, uma cirurgia bem tranquila e que tem as suas indicações. A imensa maioria das hérnias de disco não tem indicação de cirurgia. Não é porque não operou porque o médico disse que ia ficar de cadeira de roda, não. Porque o tratamento é clínico. Os resultados depois de dois anos de tratamento de uma hérnia de disco, o tratamento quem operou e quem não operou, os resultados são muito parecidos. Então, inicialmente, o tratamento de uma doença de uma protrusão discal uma hérnia de disco é sempre a gente espera um tratamento clínico. Você só vai indicar uma cirurgia quando realmente existem indícios de que o tratamento clínico não foi eficaz e é necessário fazer a cirurgia. E tem diversas técnicas que pode ser que nós não vamos colocar em questão aqui. E a partir do momento que a pessoa tem uma hérnia de disco, então, uma protrusão hérnia de disco, a gente tem que tomar muito cuidado com as questões ergonômicas ali dentro da empresa. Então, adaptá-lo, deixá-lo em uma outra atividade e que não vai agravar mais essa patologia. Então, o importante saber e você muitas vezes perguntar para o seu médico é eu só tenho abalamento discal ou realmente eu tenho uma hérnia de disco? Porque, assim, infelizmente é muito comum o etopedista, em seu consultório, ele acha mais fácil, mais cômodo, informar, você tem uma hérnia de disco, quando você vai olhar lá, na ressonância não tem, tem uma protrusão discal, tem um abaulamento só, que efetivamente não é uma hérnia de disco. Então, definir-se o que você tem, se é um abaulamento, se é uma protrusão, se é uma hérnia, se existe ou não compressão de raiz nervosa e se realmente essa dor que está originária na coluna está relacionada com essa hérnia de disco ou como na maioria das vezes é uma dor músculo-ligamentar que vai sarar e vai ser controlada com fisioterapias, alongamento, fortalecimento da musculatura, tudo isso vai ajudar a melhorar essa dor que não estaria então relacionada efetivamente com a hérnia, mas com as doenças músculo-ligamentares. Espero ter esclarecido para vocês alguns fatos pelo menos relacionados a essa hérnia de disco e esperamos vocês aí no nosso próximo TMAE. Obrigado, até a próxima! Tchau!